Música Olá, você vai ver na edição de hoje do Nazaré Notícias. Campanha vai ordenar as ruas do centro comercial de Belém. Ligações elétricas clandestinas podem causar mortes. A Amazônia voltou a possuir a maior área de desmatamento do mundo. Pará tem 13 municípios em situação de risco para o surto de dengue, zika e chikungunha. Atingidos por barragens em Altamira, ganharam seu cadastramento junto ao Ibama. O comércio de Belém está funcionando em horário diferenciado. E na entrevista de hoje, vamos falar sobre o consumo de refrigerante. Hoje é segunda-feira, 12 de dezembro, e o Nazaré Notícias já está no ar. Música Começamos o Nazaré Notícias de hoje falando sobre economia. No comércio de Belém, a Secretaria Municipal de Economia realiza a Operação Natal Feliz nesta época do ano. A ação visa ordenar as ruas do bairro para garantir um melhor fluxo de pessoas e a segurança dos compradores. A Avenida João Alfredo é um dos principais espaços de atuação da Secretaria. 250 ambulantes estão cadastrados para trabalhar na via. Entre eles, Alziro, que vende camisas por lá há 10 anos. Esse movimento que a gente espera o ano todo para esse movimento natal, ano que a gente vende bem, graças a Deus, as vendas estão aumentando, a expectativa é boa mesmo, ainda vai aumentar esse final de semana que vem, amanhã e sábado. A barraca dele foi uma das abordadas na Operação Natal Feliz, que ordena o excesso de mercadoria para não ultrapassar o limite de espaço. Nós estamos aqui com o preventivo, que na realidade seria a desobstrução das vias, entrando com o ordenamento dos ambulantes e também pedindo para os lojistas retirarem o excesso de mercadoria das vias, onde o pedestre pode ir e vir sem necessitar estar empurrando as coisas. Eu acho bom o trabalho deles, a organização para todo mundo, para ficar bem organizado. Ao todo, 12 servidores participam da operação em todas as vias do comércio, das 8 às 17 horas. Além da João Alfredo, o reforço maior será também nas avenidas Santo Antônio e Boulevard Castilho, França. Além das ruas 13 de maio, 15 de novembro e Travessa Campos Salles. Na realidade, aqui na João Alfredo são 250 ambulantes. Eles são cadastrados na secretaria através de processo. Então, todos têm um cadastro, porém, eles não podem ceder às mercadorias. Então, nós viemos para fazer esse tipo de trabalho. Já existe uma prevenção diariamente, porém, vai ser intensificado por causa do excesso de mercadorias que eles vão querer colocar. Então, o nosso intuito é justamente controlar a via e desobstruindo as vias. E agora vamos falar sobre o imposto de renda. 771.801 declarações já estão retidas na malha fina do Imposto de Renda 2016, devido à inconsistência das informações dadas pelos contribuintes nas declarações. A Receita Federal recebeu 29.542.894 declarações do Imposto de Renda 2016. Deste modo, a quantidade de declarações retidas, hoje em malha fiscal, corresponde a 2,61% do total de declarações enviadas neste ano. Foi o que explicou o Fisco. E para saber se está na malha fina, o contribuinte pode verificar o sétimo e último lote de restituição do Imposto de Renda, cujas consultas já foram liberadas pela Receita Federal e podem ser feitas na página www.receita.fazenda.gov.br. E agora vamos falar de choque elétrico. Na semana passada, um homem de 28 anos morreu após receber uma descarga elétrica no bairro do Tapanã. Maxson de Jesus foi eletrocutado ao tentar afastar um fio que estava solto no meio da passagem crisântemo. A vítima teve queimaduras principalmente nas mãos e no tórax e morreu no local. Segundo testemunhas, a fiação era de uma ligação clandestina de uma casa na esquina. O caso é o 16º acidente envolvendo a rede elétrica no estado em 2016. Além da região metropolitana de Belém, que registrou cinco casos em 2016, municípios como Santarém, Altamira e Itaituba também apresentaram ocorrências. Infelizmente, os procedimentos irregulares na rede elétrica de distribuição causam muitos acidentes. Inclusive, só esse ano foram 16 acidentes em todo o estado do Pará, dentre eles sete fatais. Só na região metropolitana tivemos cinco acidentes. De acordo com a companhia elétrica do Pará, o furto de energia é uma das principais causas de acidentes, pois as ligações clandestinas são feitas por pessoas não habilitadas. A pessoa para fazer esse tipo de serviço tem que ter a qualificação, habilitação e autorização da empresa para fazer o serviço no CEP. E as pessoas, como elas não têm a ciência, o conhecimento técnico, vai fazer uma situação irregular e acaba se acidentando. A CELP orienta que em casos de fiação solta, a população não deve se aproximar. A dica que a gente dá com relação a fiação, por acaso a pessoa estiver passando na rua e ver uma fiação que por algum motivo rompeu o cabo, é a dica que a gente dá que a pessoa nunca se aproxime, sempre fique longe, sinalize se puder e entre em contato com a concessionária que ela vai tomar as medidas cabíveis necessárias. Para evitar acidentes é preciso ter também cuidados domésticos, como evitar sobrecargas e contratar sempre um profissional. Principalmente com a parte de Benjamins, que as pessoas, a gente tem esse costume de juntar um monte de coisa, um monte de aparelhos eletrodomésticos só no Benjamins, a gente não aconselha que faça isso, que o Benjamins não foi projetado para este fim. E com a sobrecarga de vários aparelhos eletrodomésticos, pode ocasionar um curto na casa e isso futuramente pode causar um incêndio. E a gente sempre pede que as pessoas não façam isso, com relação a parte de consumo consciente, a pessoa não ficar ligando direto, abrindo a direta geladeira que vai aumentar o consumo, não fazer improvisos dentro de casa, como fiação exposta, sempre chamar a pessoa para estar regularizando. A cada cinco anos é necessário também que seja feita a revisão e a avaliação da fiação, por um profissional habilitado. Além de prevenir acidentes, a medida ajuda a evitar fuga de energia. O ideal é que de cada cinco, cinco anos a pessoa chama uma pessoa habilitada, para estar verificando a fiação e estar regularizando para evitar acidentes. Lideranças indígenas de nove etnias denunciaram a má qualidade dos serviços públicos em aldeias da região nordeste do Pará durante uma reunião com representantes da Procuradoria da República, da Justiça Federal e da Fundação Nacional do Índio. A reunião aconteceu na última sexta-feira em Castanhal. A principal denúncia dos indígenas é que os recursos financeiros destinados às aldeias estão sendo mal aplicados, principalmente na área da saúde. E segundo as denúncias, a falta de assistência médica nas aldeias estaria provocando o aumento da mortalidade entre os indígenas. Representantes do Ministério Público Federal informaram durante a reunião que o órgão já entrou na Justiça com uma ação de danos morais coletivos em favor dos indígenas. A função, aliás, a FUNAI, marcou nova reunião com as lideranças para o próximo dia 20 e adiantou que está analisando as reivindicações dos indígenas. E agora vamos falar de saúde. Na entrevista de hoje, a nutricionista Tayana Albuquerque conversa com Larissa Cristina sobre o consumo de refrigerantes. Não é isso, Larissa? É isso mesmo, Marcos. Uma pesquisa do Ministério da Saúde divulgou que 19% dos brasileiros consumem sucos artificiais ou refrigerantes todos os dias. Hoje a gente está recebendo aqui a nutricionista Tayana Albuquerque justamente para esclarecer para a gente os riscos, Tayana, de se justamente ingerir refrigerantes e esses sucos artificiais diariamente. Primeiro, deixa a gente entender de que forma isso pode ser prejudicial ao nosso organismo. Bem, o consumo excessivo de refrigerante, ele traz de fato vários prejuízos à saúde, porque o refrigerante em si, ele é uma substância industrializada, não é uma substância natural. Então, essa quantidade de produtos químicos que são adicionados ao refrigerante, eles não são benéficos para o nosso organismo. Além disso, o refrigerante possui uma grande quantidade de açúcar, que acaba, em excesso também, trazendo vários problemas. Agora, as pessoas sentem esses riscos, ou na verdade, esses prejuízos, logo a curto prazo ou não? Esses prejuízos eu vou sentir só ou mais tarde? Depende. Algumas pessoas, aquelas que são mais sensíveis à açúcar, elas, por exemplo, crianças que tomam bastante refrigerante, elas podem, no mesmo momento, ficarem mais elétricas, né? Que a gente fala assim, mais hiperativas, devido à quantidade de açúcar. Algumas outras pessoas, se elas já tiverem outras patologias instaladas, por exemplo, uma gastrite, ou se elas tiverem diabetes, na hora elas percebem o efeito do refrigerante. Agora, o refrigerante, ele não é só prejudicial pela questão do açúcar, mas ele tem o sódio, você mencionava, ele também, cafeína, né? Que dá essa questão mais elétrica, ou seja, pra criança é muito pior. É, pra criança, alguns refrigerantes que têm, contêm cafeína, além do açúcar, o efeito da cafeína e do açúcar em conjunto é que dão essa energizada, vamos dizer assim, na criança, mas de forma negativa, porque a criança acaba perdendo a atenção, perdendo o foco, e não é isso que a gente quer. Agora, Tayana, de que maneira eu poderia adequar esse consumo? Porque a gente sabe que hoje em dia é muito difícil uma pessoa parar completamente de tomar o refrigerante. De que maneira ela poderia adaptar esse refrigerante à rotina dela? Bem, na verdade, o refrigerante em si, ele não serve pra absolutamente nada nutricionalmente. Ele é uma substância industrializada, que se nós formos parar pra analisar a fundo, é um veneno pro nosso corpo. Então, a minha opinião, né, profissional, é que a gente não deva nem adaptar, que a gente deva realmente eliminar o refrigerante da nossa dieta, né, do nosso dia a dia, porque ele não traz nenhum tipo de benefícios. Lembrando que a gente sabe hoje que o açúcar, ele é muito mais viciante do que a própria cocaína, né? A gente, quando você toma refrigerante uma vez, você já está deixando o seu corpo num estado de vício, de querer mais e cada vez mais açúcar e cada vez mais aquele refrigerante. Você também, dentro do refrigerante, a gente tem uma grande quantidade de sódio. Então, esse sódio faz com que você sinta a sede, né, porque você precisa hidratar, você precisa de mais água e você acaba achando que a vontade que você tem é de tomar mais refrigerante e isso acaba caindo num ciclo vicioso. Então, assim, mesmo que você só consuma refrigerante uma vez ou outra, ainda assim ele traz prejuízos à saúde. Agora, é claro, vamos para as pessoas que realmente não conseguem, né, abrir mão, então que consumam apenas em ocasiões fora de casa, quando vai para o aniversário, por uma ocasião festiva, mas que não compre o refrigerante para dentro da sua casa, porque quando você tem ali aquele alimento viciante na sua geladeira, a probabilidade de você ficar cada dia mais viciado nele é maior. Tayana, existe uma dúvida das pessoas, é assim, o refrigerante, ele me faz engordar ou, na verdade, ele acaba retendo o líquido e por conta disso essa pessoa não consegue perder peso? Qual é a relação disso? É os dois. Então, como eu falei, o refrigerante, ele tem sódio, então ele acaba fazendo com que você fique com mais sede, aí você interpreta que você quer mais refrigerante, mas na verdade você precisa de água, você acaba não tomando essa água e você acaba retendo líquido, bastante líquido aí. E além disso, pela quantidade de açúcar, esse é um açúcar que passa rapidamente para a nossa corrente sanguínea, então dispara a produção de insulina, e essa insulina, essa glicose em excesso na corrente sanguínea, ela vai acabar sendo armazenada na forma de gordura. Então, o refrigerante, ele retém líquido e ele engorda mesmo. Agora, Tayana, como alternativa para o consumo de refrigerantes, muitas pessoas optam por esses sucos industrializados, porque a gente sabe que, por falta de tempo, a vida corrida, muitas pessoas não têm aquele tempo adequado para fazer um suco natural e acabam adquirindo esses sucos industrializados. É outro risco? É. O suco industrializado, ele chega a ser menos pior do que o refrigerante, mas ainda não é a solução mais acertada, porque ele também possui substâncias químicas, conservantes, alguns possuem corantes, que acabam prejudicando o nosso organismo, principalmente o nosso trato gastrointestinal. E a gente sabe que, cuidando do trato gastrointestinal, a gente está protegendo o nosso corpo contra diversas doenças. Então, assim, toda vez que a gente consome produto industrializado, a gente não está colocando no nosso corpo a melhor opção. A melhor opção sempre é a substância natural. Quando a gente fala das crianças, a gente vê muito, principalmente na idade escolar, o lanche da escola ser aquela caixinha do suquinho. Para eles, é mais prejudicial? Com certeza, porque o intestino da criança está em fase de formação, e a criança pode acabar consumindo outras coisas que também podem prejudicar o intestino. E esse consumo excessivo de substâncias industrializadas, de conservantes, de corantes, de aromatizantes, isso tudo pode trazer desequilíbrio na mucosa intestinal, desequilíbrio das próprias bactérias intestinais, e isso pode aumentar a chance de ela desenvolver uma alergia alimentar. E, Tayana, uma alternativa para esses pais seria, por exemplo, comprar aquelas polpas congeladas, é os mesmos nutrientes e benefícios que eu vou encontrar num suco natural? A gente precisa só ter certeza da procedência. Então, teoricamente, a polpa congelada é a fruta que foi processada e que foi congelada, então ela conserva ainda uma boa parte das características nutricionais, e não precisa adicionar nenhum tipo de conservante, e tem como ser utilizada. Então, é uma alternativa melhor do que realmente o suco de caixinha. Agora, mesmo assim, os pais precisam tirar um tempinho para poder preparar, poder colocar. Então, a questão da caixinha, eu acredito que seja mais pela praticidade. As pessoas usam pela praticidade. Mas se você quer saúde, a gente precisa realmente investir um tempo mais nisso. Existe outra dúvida, é a respeito das polpas, por serem congeladas. A fruta, ela está perdendo algum tipo de nutriente, de sal mineral que ela contém ou não? Dependendo da fruta, pode existir uma perda. Mas, assim, ainda é bem melhor você armazenar, congelar aquela fruta para consumir depois, ela sendo em natura, do que consumir os sucos industrializados. Isso sem dúvida, porque por mais que o suco, ele seja adicionado da vitamina, mas ele possui essas outras substâncias químicas que, na hora em que a gente vai pesar na balança, é melhor você consumir, então, um suco, uma polpa, que perdeu lá um pouquinho de vitamina C, mas que você pode compensar essa vitamina C com outras frutas ao longo do dia, do que consumir uma substância química, porque nela tem, na caixinha, no rótulo, tem um pouco mais de vitamina C. Para a gente finalizar, então, Tayana, como uma profissional da área, refrigerante jamais, tentar ser o mais natural possível? É, eu vou deixar o meu recado pessoal, né? Então, gente, se você ama o seu filho, não dê refrigerante para ele, não dê refrigerante nunca, mas especialmente até os dois anos de idade, porque você acaba, né, deixando o seu filho completamente viciado numa substância que depois vai ser muito difícil tirar e a gente vê que os pais têm muita dificuldade depois com a alimentação da criança, que a criança não gosta de frutas, não gosta de verduras, ela só quer tomar refrigerante, mas o erro sempre é nosso. Nós somos os grandes responsáveis. Com certeza. Obrigada, Tayana, pela sua participação aqui com a gente. Eu lembro que você pode sugerir temas para as nossas entrevistas e também perguntas para a Tayana. É só enviar para o nosso WhatsApp, que é o 988023444. Marcos, eu volto com você. Obrigado, Larissa. Obrigado, Tayana. E ainda falando de saúde, de acordo com o levantamento rápido de índices para a Aedes aegypti de 2016, divulgado pelo Ministério da Saúde em novembro, o Pará tem 13 municípios em situação de risco para o surto de dengue, zika e chikungunya e em 26 em situação de alerta, entre elas a capital paraense. O Nazaré Notícias esclarece as diferenças entre essas doenças. Dengue, zika e chikungunya, três palavras que em 2016 estiveram na boca e no imaginário do povo. Três doenças que, apesar de transmitidas pelo mesmo mosquito, têm diferenças entre si. Dengue, a característica principal é que ela é uma doença febril, febre alta, acompanhada principalmente de dor muscular, dor muscular intensa e dor nos olhos também. Os outros sintomas podem aparecer, mas são menos evidentes. No caso da zika vírus, é uma doença que ela geralmente aparece, a característica principal dela é que ela aparece com manchas na pele, um exantema, e que esse exantema aparece logo no início dos sintomas. Que pode, a pessoa pode apresentar também febre, que diferente da dengue, é uma febre muito leve e muitas vezes nem aparece. Então, na zika, o que é principal sintoma são as manchinhas na pele. E chikungunya, que também é uma doença transmitida pelo mesmo mosquito, mesmo vetor, também apresenta uma febre alta e o que a diferencia da dengue é a dor articular. A pessoa sente dores que são fortes em todas as articulações. Todas as articulações podem ser comprometidas. No Pará, há 13 municípios em situação de risco para as doenças e 26 em situação de alerta. Entre eles, a capital paraense. Estado de alerta significa, tem três indicadores, né? O satisfatório, o estado de alerta e algumas situações de risco. Belém está em situação de alerta. Isso quer dizer que a gente não está numa situação tão alarmante, a gente não tem um índice de infestação de mosquito tão alarmante que possa trazer grandes riscos. Mas a gente também não está numa situação satisfatória. Então, isso quer dizer que a gente ainda precisa se empenhar muito, né? Que a população precisa colaborar, que a gente precisa trabalhar junto para eliminar todos os focos de mosquito e evitar que as pessoas adoeçam por uma dessas três doenças. Para cada doença, diagnósticos e tratamentos diferentes. Não existe tratamento específico. Não há uma medicação que a gente possa tomar para combater dengue, zika ou chikungunya, né? São doenças que precisam de avaliação e acompanhamento. E o tratamento, ele é voltado para os sintomas. Então, é tratar a febre, tratar a dor, acompanhar, principalmente nos casos de dengue, que alguns casos podem evoluir com alguns sinais de gravidade. Então, é importante que a pessoa receba a orientação e que o médico esteja acompanhando para evitar que essa pessoa possa agravar. Então, a orientação é sempre procurar assistência médica, né? Procurar evitar tomar medicamento por conta própria, né? Porque a gente, a princípio, não sabe exatamente qual é a doença que está apresentando. Em 2016, Belém registrou até agora 2.114 casos de zika, 144 de chikungunya e 561 de dengue. Um número muito inferior ao de 2015, quando a cidade registrou 1.376 notificações de dengue. A prevenção influencia na diminuição de casos. A gente conseguiu reduzir bastante o número de casos em relação ao ano passado. Esse ano, a gente não teve casos graves nem óbitos associados à dengue. Isso é muito bom. Mas a gente tem ainda o vírus da zika e tem chikungunya que está circulando agora dentro do município. Então, a gente não pode relaxar nas medidas de controle. A gente precisa realmente intensificar as ações e não só a Secretaria de Saúde, mas toda a população de modo geral, porque isso é uma ação que envolve todo mundo. E vamos voltar a falar sobre meio ambiente. Os dados divulgados recentemente pelo Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais demonstram que, em 2016, a Amazônia voltou a possuir a maior área de desmatamento do mundo. O Pará ainda é um dos estados que mais desmata. A matéria é da equipe da TV Nazaré, em Altamira. Entre agosto de 2015 a julho de 2016, a floresta amazônica perdeu uma área de 7.989 quilômetros de cobertura. A marca de 7.000 quilômetros quadrados devastados não era atingida desde 2010, quando a Amazônia sofreu uma das maiores devastações da história. No levantamento anterior de 2014 e 2015, a perda de cobertura vegetal foi de 6.207 quilômetros quadrados. As informações são do projeto de monitoramento do desmatamento na Amazônia Legal, que avalia os meses que integram o chamado calendário do desmatamento, relacionado com as chuvas e atividades agrícolas. Acontece mesmo. As pessoas queimam. Isso faz parte da atividade da pecuária. O problema é essa pecuária extensiva que a gente tem aqui no Pará. É assim que se cultiva. E o ideal é que a gente passe desse modelo de desenvolvimento para outros. E é possível. Você vê, por exemplo, o cacau de Medicilândia. É uma atividade muito mais sustentável, muito menos danosa. Inclusive, pode até recuperar o meio ambiente. O estado do Pará teve 3.025 quilômetros quadrados desmatados, o que representa a maior taxa na Amazônia Legal e 41% a mais do que no último ano. O Amazonas é o estado que teve o maior aumento, com uma devastação 54% superior à registrada em 2014 e 2015, seguido pelo estado do Acre, com 57%. Os únicos estados do Brasil que apresentaram uma queda no desmatamento foram o Amapá, com menos 4%, e o Mato Grosso, com menos 6%. Rodolfo Salme, professor de ecologia na Universidade Federal do Pará, no campus Altamira, explica que não há novidade na aparição do estado do Pará como líder no ranking. Segundo o especialista em ecologia, a resposta está na economia praticada em todo o estado. É, realmente, para a gente sair dessa lista, a gente precisa mudar muito. Isso aqui é um estado que vive do desmatamento. É a indústria madeireira, é a mineração, é a indústria das hidrelétricas, é a pecuária, são todas as atividades ligadas à devastação. Com o desmatamento, as chuvas reduzem drasticamente e as queimadas contribuem para a piora do clima. No céu de Altamira, a imagem esbranquiçada e o calor cada vez mais intenso são o reflexo da falta de políticas ambientais. Durante a conferência Rio+, 20, no Rio de Janeiro, o governador do estado do Pará, Simão Jateni, fez um anúncio audacioso. Ele assumiu o compromisso de zerar o desmatamento no estado do Pará até o ano de 2020. De acordo com o anúncio, para cada árvore cortada no estado, uma seria plantada. Só que até agora, poucas medidas foram tomadas no sentido de reduzir o alto índice de desmatamento no estado. É, só uma jogada de marketing. Porque se você quiser zerar mesmo o desmatamento, você vai ter que entrar em conflito com os grandes fazendeiros, com as grandes forças econômicas. E qual é o governador do estado que vai querer entrar em conflito com as forças econômicas? É muito complicado. Foi divulgado pelo IBGE mais um relatório sobre a expectativa de vida dos brasileiros e, segundo a pesquisa, a probabilidade é que os nascidos em 2015 cheguem aos 75,5 anos. A pesquisa tomou como base o fator previdenciário e aponta um crescimento de 0,3% na expectativa de vida dos brasileiros. Com relação ao ano passado, o número equivale a pelo menos mais 3 meses e 14 dias de vida. Segundo a análise, a esperança de vida continua sendo maior entre as mulheres do que entre os homens, já que os dados mostram que a expectativa de vida entre o público masculino ficou em 71,9 anos e entre o público feminino em 79,1 anos. E nós lembramos que você pode interagir aqui com a produção do Nazaré Notícias. Você pode sugerir temas para as nossas entrevistas e para as nossas reportagens. Basta enviar mensagem pelo WhatsApp. O número é o 9802-3444. E você acompanha ainda nesta edição. Atingidos por barragens em Altamira ganharam seu cadastramento junto ao IBAMA. O comércio de Belém está funcionando em horário diferenciado. E voltamos com o Nazaré Notícias e ainda falando sobre meio ambiente. Em Altamira, os moradores atingidos por barragens ganharam seu cadastramento junto ao IBAMA. A matéria é da TV Nazaré em Altamira. O cadastramento das famílias do bairro Independente 1 deverá ser feito entre 20 e 60 dias a partir desta última segunda-feira, dia em que foi expedida a determinação do IBAMA. Segundo o movimento dos atingidos por barragens, a conquista é resultado de mais de dois anos de luta por reconhecimento. Essa conquista é importante para os atingidos por Belo Monte. Então o MAB comemora muito essa conquista junto com os moradores. Porque foi uma vitória a partir de muita luta. Hoje de manhã a Rose Hoffman, diretora do licenciamento ambiental do IBAMA, emitiu esse ofício para a Norte Energia, para o José de Anchieta, determinando que a Norte Energia cadastre as famílias da área da Lagoa. Não ficou definido qual o perímetro, então a gente está solicitando inclusive para o IBAMA qual o perímetro do cadastramento dessas famílias. Mas a gente recebe com muito orgulho, porque foi por causa do processo de luta que os atingidos conseguiram conquistar esse cadastro. E que a partir de agora a gente pensa que a Norte Energia tem que tratar o pessoal da Lagoa Independente 1 de acordo com o PBA. Isso é uma vitória conquistada, não só minha, como de todo o povo da Lagoa. Todo o povo da Lagoa, eu acho que hoje está de parabéns. E a gente só pode agradecer. O único que a gente pode fazer é só agradecer, porque realmente com muita luta a gente foi um reconhecido. Como reconhecido, isso é uma notícia que a gente vai levar para todos. No local, os moradores vivem em situação precária. A falta de saneamento básico é um risco para a saúde das famílias, que durante o período chuvoso, precisam conviver também com o alagamento das casas. O terreno que eu tenho lá, que eu construí minha casa e tudo, eu comprei ele em 93. 93. Só que aí eu já vim a participar morar lá em 2000. Eu moro de 2000 para cá, eu moro dentro da Lagoa. Dentro não, em redor da Lagoa. Sem que eu nunca tinha sido prejudicado, mas depois que fizeram o empreendimento, acabou a minha vida. Eu não tenho dia que eu não consigo dormir, não tenho sossego, porque principalmente no inverno. No inverno a gente não tem sossego, porque nunca se sabe se vai amanhecer alagado. Já teve noite lá de eu acordar com o pé dentro d'água. Acabando tudo que eu consegui em toda a minha vida, acaba em questão de 10, 15 minutos de água. É um passo conquistado, é mais uma família, um abrigo social, uma coisa que é dele e que ele não vai ter mais aquela questão de não dormir de noite, preocupado que se vai encher, vai levar um prejuízo de um imóvel dele, que ele comprou tão caro, que hoje tudo para nós é caro na loja, e muita gente já perdeu, mas a partir de agora, com fé em Deus, isso não vai mais acontecer. Segundo o documento expedido pelo IBAMA, os cadastros devem conter informações como a identificação dos ocupantes, tempo de residência no local, origem dos ocupantes, motivos que levaram a residir na área e descrição da moradia, palafita ou outros tipos de residência. Ainda segundo o MAB, os pareceres técnicos expedidos pelo IBAMA e pela SEMA contribuíram para a decisão dos cadastramentos. Soma esses fatores, esse parecer do IBAMA, que foi determinante também, por conta do estudo que eles fizeram, do afluxo populacional, do aumento de pessoas através da inflação imobiliária, que foi causada por Belo Monte. A SEMA também fez um estudo importante, que dizia que desde 2012, o governo federal tem informações que as famílias foram atingidas e até agora não foram reconhecidas. E também a atuação da adesoria pública da União, que tem sido parceira do movimento também nesse último período. Ainda segundo os moradores, a luta continua. Agora a gente só tem a comemorar, mas ainda vai ter luta, porque com certeza vai ter alguns impasses aqui e acolá. Mas eu acredito que a gente vai estar trabalhando também com firmeza. A relação com a nossa energia é muito dura. Desde que a nossa energia chegou na região, ela vem tratando os atingidos de forma muito dura, vem negando principalmente o direito à informação dessas famílias. Inclusive no último caso, que foi o Independente 2, das 440 famílias reconhecidas, a nossa energia negou muito o direito à informação. Não fez reuniões na comunidade para explicar como é esse cadastro, quais são as perguntas. Então a gente teme também que a empresa age da mesma forma. Por isso que a gente está solicitando ao Ibama, vamos solicitar ao Ibama, que ele fale para a nossa energia na comunidade, explicar como é que vai ser esse cadastro, para que as pessoas tenham esse acesso à informação, que é fundamental. O Exame Nacional do Ensino Médio para Pessoas Privadas de Liberdade será realizado amanhã e na quarta-feira por 54.358 inscritos de unidades prisionais e socioeducativas em todo o país. O número de detentos que irão fazer o exame neste ano superou os 42 mil inscritos em 2015. A maioria dos inscritos são da região sudeste e do sul. Aqui na região norte, 6% participarão do exame. Neste fim de ano, o comércio de Belém está funcionando em horário diferenciado. O centro comercial abrirá no próximo domingo e nos dias da semana e sábado até mais tarde. Na véspera de Natal, dia 24 de dezembro, as lojas podem funcionar até às 18h. Quem for ao comércio fazer as compras de fim de ano para a ceia do Natal ou para presentear o próximo, poderá dispor de horário diferenciado. Esse horário é principalmente para o comércio de rua, que vai funcionar, pode funcionar até às 22h. Nós acreditamos que cada vez mais próximo do Natal, esse horário vai subindo das 18h para as 19h para as 20h, chegando até às 21h. Isso vale para o comércio de rua e para o comércio de shopping. Tradicionalmente, o comércio de rua, principalmente na João Alfredo Santo Antônio, na última semana é que a gente consegue atingir esse horário. Além de ter horário de funcionamento estendido durante os dias da semana, o comércio também deve funcionar no próximo domingo, dia 17, e na véspera de Natal até às 18h. A mudança deve atender o consumidor e os lojistas. O consumidor porque permite que ele possa fazer as suas compras diferentemente fora do horário do trabalho dele. E os lojistas são mais horas de venda e que a gente possa tentar recuperar o movimento do ano, já que o Natal representa em torno de 40%, dependendo do segmento do lojista, para a gente recuperar essas vendas que foram muito ruins até agora. A perspectiva do Diaz Pará é que a economia do Estado receba cerca de 4 bilhões de reais com o pagamento do 13º salário, fazendo com que as vendas de fim de ano tenham uma possibilidade otimista. Já o Sindy Lojas acredita que as vendas se mantenham igual a 2015 ou que aumente até 2%. Nós estamos com otimistas de que a gente consiga empatar o movimento do ano passado, que teve um crescimento em relação a 2014 de 5%. Nós não que cresçamos 5% esse ano, mas que consigamos empatar as vendas do ano passado. E o 13º salário muito contribui para esse otimismo, né? É, a finalidade do 13º é exatamente proporcionar que principalmente os cristãos que comemoram o nascimento de Jesus tenham uma ceia mais farta e possam, a exemplo dos reis magos, presentear não o menino Jesus, mas as suas crianças, os seus parentes dentro da família. Você pode aparecer aqui no Nazaré Notícias, é só enviar para o nosso WhatsApp fotos junto com seu presépio ou sua árvore de Natal. Nós, aqui no Nazaré Notícias, mostraremos suas fotos toda quarta e sexta-feira, durante este mês de dezembro. Nosso WhatsApp é o 98802-3444. E agora você acompanha a previsão do tempo para amanhã, aqui na Amazônia. Em Belém, a previsão é de muitas nuvens pela manhã, com sol entre nuvens à tarde e chuva fraca. A noite desta terça-feira também promete ter chuva fraca. As temperaturas podem variar entre 24 e 33 graus. No município de Curuçá, na região nordeste do Pará, a previsão é de muitas nuvens, com chuva fraca à tarde e noite encoberta. A temperatura mínima estimada é de 25 graus e a máxima 32. Já em Giparaná, Rondônia, a previsão é de tempo encoberto, com chuva fraca, durante toda a terça-feira. A mínima prevista é de 26 graus, com máxima de 29. Começou a matrícula para os candidatos aprovados no teste de aptidão 2016 do Instituto Estadual Carlos Gomes. Os alunos devem se inscrever até sexta-feira, dia 16, na Secretaria do Instituto, em horário comercial. Mayra Leal tem mais informações. Marcos, o resultado do teste de aptidão 2017 já está disponível no site do Instituto e também nos murais lá do Instituto. Lembrando que mais de 400 alunos foram aprovados e agora vão dar continuidade aos estudos em canto lírico e instrumentos de sopro, corda, percussão e piano. Para efetivar a matrícula são necessários os seguintes documentos. Declaração de matrícula na escola formal, uma fotografia 3x4, cópias de comprovantes de residência, certidão de nascimento, RG e CPF para alunos maiores de 18 anos, formulários de matrícula preenchido, boletim do curso de musicalização do Instituto e comprovante do pagamento do valor da taxa de inscrição. Lembrando que a efetivação da matrícula deve ser feita até o dia 16 de dezembro. Mayra Leal para o Nazaré Notícias. E agora vamos falar de música. Em Belém, o Museu do Estado do Pará recebe todos os sábados o ensaio aberto da Orquestra Corum e o Coro Eduardo Nascimento. No último sábado, a orquestra apresentou o concerto Beatles no Museu. Sucessos de uma das maiores bandas de rock, só que tocados de uma forma diferente. As músicas dos Beatles ganharam novas versões e acordes. Um repertório incrementado com arranjos da música barroca, clássica, valsas e até da música brasileira. É muito interessante porque nós temos arranjos exclusivos, temos instrumentistas incríveis e um coro maravilhoso que nos acompanha e que soma e faz essa diferenciação e dá esse tom exclusivo à versão das músicas que nós nos atrevemos a fazer dos talentosos Beatles. A iniciativa é do Programa Bravíssimo de Música, realizado pelo Sistema Integrado de Museus do Estado do Pará. A quarta edição do concerto foi também de homenagens. A apresentação foi dedicada ao professor Serguei Fizanov, falecido neste ano. A importância do professor Serguei é imensa e unanimidade, porque ele é, além de um grande músico, uma grande pessoa, que infelizmente nos deixou este ano, no mês passado. E assim, a questão dele, ele é um excelente violista e um arranjador muito bom. E o grupo coro, a maioria dos arranjos todos é feito por ele. Então, nada mais justo do que a gente realmente fazer essa homenagem a ele e deixar registrado aqui a presença dele. Os responsáveis pelo concerto, a orquestra, quorum, ao lado do coro Eduardo Nascimento, que todos os sábados realizam o ensaio aberto no Museu do Estado. Todo sábado a gente se reúne aqui nessa sala para fazer música. E as pessoas todas podem assistir, porque isso aqui é uma casa pública, isso é um museu. E a importância desse momento de ensaio aberto é que dizer que o museu não é uma casa de mortos, é uma casa de vida. Os ensaios do coro acontecem todos os sábados, todas as manhãs de sábado, de 10h30 ao meio-dia. É totalmente de graça. Está virando até uma utilidade pública. É um serviço que é oferecido de uma forma gratuita por nós, músicos, cantores e instrumentistas, que temos essa sensibilidade com a música e queremos levá-la e interagir com o público. Nós apresentamos desde obras clássicas, os cantores e compositores clássicos, até cantores e compositores populares, passando aí pela música popular brasileira, que é muito importante também, que tem o seu devido valor, o seu devido lugar aqui no nosso ensaio. Então é interessante que todos venham, acompanhem, e como eu disse, é gratuito, e a acessibilidade aqui, direto com o museu. Tem elevador, para quem for cadeirante, quem não puder subir escada, e também para conhecer o Museu do Estado do Pará, que é essa obra arquitetônica, feita aí pela coroa portuguesa, e que está de pé até hoje, graças a Deus. A CIDADE NO BRASIUS Música 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 Muitos fiéis celebraram neste domingo, Sírio de Nossa Senhora do Ó, na ilha de Mosqueiro, na região metropolitana de Belém. Cerca de 50 mil pessoas participaram da procissão, que há 148 anos, percorre as ruas da ilha. E de acordo com a agência distrital de Mosqueiro, a festividade teve início, às 7 horas da manhã, com uma missa campal, em frente à Capela do Sagrado Coração de Jesus, na Praia do Chapéu Virado, e celebrada pelo arcebispo de Belém, Dom Alberto Taveira. Às 8 horas foi iniciada a procissão, que seguiu pela Avenida 16 de Novembro, até a Praça Matriz, em um percurso de aproximadamente 8 quilômetros. A procissão chegou à Praça Matriz, por volta das 11 horas da manhã. Música E o Nazaré Notícias de hoje fica por aqui. Você pode sugerir temas para as nossas entrevistas e para as nossas reportagens. É só enviar para o nosso WhatsApp. O número é o 98802-3444. Mas se você quiser rever nossas reportagens, acesse o portal nazaré www.fundacionazaré.com.br ou acesse a nossa página no Facebook. O Nazaré Notícias fica por aqui. Nos encontraremos amanhã, na próxima edição. Até lá!